Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan e os canal cinco, sete e meia. E essa terça-feira amanheceu negativa pros mercados na Europa, que tão refletindo a forte queda das bolsas americanas ontem à tarde, que derrubaram até a bolsa brasileira, enquanto o velho continente já estava fechado. Em Nova York, foram as ações de tecnologia que derrubaram o índice, depois que a Apple, a produtora dos iPhones, avisou que vai diminuir as contratações, os investimentos e os gastos por conta da crise nos Estados Unidos. Além disso, né? Hoje, às quatro e cinquenta e um da madrugada, saiu uma matéria na Bloomberg dizendo que o Banco Central Europeu tá olhando com carinho pra subir os juros na reunião da quinta-feira agora, meio por cento em vez do zero vinte e cinco que foi combinado com a gente. A chiquíssima Cristiane Lagarde em junho prometeu subir só zero vinte e cinco. Isso é uma surpresa, pegou todo mundo de surpresa e as apostas agora mudaram. Metade dos investidores europeus acham que o juros vai subir zero vinte e cinco bips de menos meio pra menos zero vinte e cinco na reunião de depois de amanhã, vinte e um de julho, quinta-feira. E a outra metade dos investidores acha que os juros podem subir de menos meio pra zero. Está tirando a Europa dos juros negativos que estimula a inflação. E isso tá fortalecendo o euro que tá subindo com força essa manhã e enfraquecendo o dólar que tá caindo. O índice do dólar, o DXY, tá com zero setenta e cinco por cento de queda agora. Vem ver o que tá acontecendo com as bolsas. Bom, os Estados Unidos tão se recuperando da forte queda de ontem, um respiro natural. O Dow Jones sobe zero seis, o S&P zero oito e a Nasdaq sobe zero oito também. Na Europa tá tudo misto, tá misto, né? Tá no zero a zero na média. Inglaterra sobe zero dois, França zero a zero, Alemanha zero a zero, a Suécia cai meio, a Itália tá subindo zero quatro na média da zero a zero. Bom, além da reunião do Banco Central Europeu, lá, né? Depois de amanhã, dia vinte e um de julho, a quinta-feira também tá sendo chamada de quinta calafrio lá na Europa, porque é o dia que a Rússia deve religar o gasoduto pra abastecer a Europa, que foi desligado há oito dias atrás pra manutenção. É algo natural, todo ano tem que ser feito, mas isso tá despertando temores e um mal-estar completo na Alemanha e em toda a Europa, porque o Putin pode não religar. O minério de ferro caiu um por cento essa madrugada lá no porto de Daliã, depois de ter subido dois ontem, anteontem, né? As bitcoins tão na casa dos vinte e um mil e oitocentos dólares essa manhã, com uma leve alta. O petróleo, Brent, que é referência pra Petrobras, tá cento e cinco dólares e cinquenta centavos, com zero sete por cento de queda. Hoje também vai sair o resultado da gigantesca Netflix lá nos Estados Unidos. Tá todo mundo de olho. Além da prévia operacional do segundo trimestre da Vale, o destaque do dia vai pra secretária do Tesouro norte-americana, Johnny Allen, que tá lá na sede da LG na Coreia do Sul, pedindo pra eles diminuírem a dependência da China nas negociações. A LG vai montar uma fábrica de baterias no Arizona. Parabéns, muito bem, LG, dando exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas tem umas outras montadoras sul-coreanas que, por mais incrível que pareça, preferem o estilo de governo da Coreia do Norte. Parece mentira, mas não é. Foram eles mesmos que me disseram, eu sou Pablo, bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.